Eu quero ver toda a gente pé, não pode ser assim. Eu quero ver toda a gente pé, não deu para evitar que eu olhar, perfeita-se para, pois tem o dom de mexer com a minha cabeça, tem o jeito de descontrolar meu coração. Quem sabe que eu quero ver? Let's go! Oh, 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 oh Pois tenho o dom de mexer com a minha cabeça Tenho um jeito de descontrolar meu coração Meu coração Dança-me, dança-me Quando alcanças tanto amor ao seu pé Dança-me, dança-me Quando alcanças tanto amor ao seu pé Terceiro-me Dança-me 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 Mais uma vez. 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 Mais uma vez.